Se eu me assustar, eu mato você. Bem amigos da Rede Globo, aqueles caras. Tá. Bem amigos da Rede Globo, não tá, não tá. Pô, só pra fazer um teste. Oi. É... A partir... Não, a partir de agora não. Eu vou falar alguma coisa, tipo, quando eu falar já, você me avisa quando chegar aí o que eu falei, pra ver se tá atrasado. Ok. Já. 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 Nossa, atrasado, que bom. É, a Rede Globo é atrasada mesmo. Vai, vamos iniciar essa droga aqui. Nossa. Eu tô vendo daqui, ó. Ha, 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 ha. Tem um M no início, que é muah, ha, ha. Nossa, pareceu um remix. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. É muah, ha, 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 ha. Nossa, que corre. Não mexe meu mouse, pelo amor de Deus. Isso daqui, até onde eu sei, é estilo... É estilo Slender. Então, é... É jogo de terror? É jogo de terror. Ah, claro, porque... Porque adoram me citar. Nossa, que imagem linda. Olha isso. Olha isso. Continua assim, tá bom. Nossa, olha o lag. Olha o lag. Eu acho que não vai dar nem pra andar, mano. Mas não é pra você andar, é pra eu andar. Eu falei que não vai dar pra andar. Eu seria nem a mim, nem a você. Não me dê coisas. Não tô vendo nada. Vence. Vence. Ai, meu Deus do céu. Um sangue. Meu Deus do céu, que é aquilo? Cara, eu sou um anão. Você está assustando aí. Eu sou o slime lá do Minecraft. Porque olha isso. Olha o tamanho do lugar, né? Nossa. E sangue? Sangue, 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 sangue. Tô perdido. Não é sangue, é sangue? Aonde é sangue? Isso daqui é sangue? É sangue do lado bom. No chão aqui, caramba. Aonde é o zampiro? Ah, agora apareceu o sangue. Nossa, tem luz. Segue a luz, segue a luz. O que é aquilo? Vem vermelha, vermelha. Vem vermelha. Vem vermelha. Segue a luz, cara. Moço, tem um cara morto. Não, não tem um cara morto. O que é aquilo? É uma estaca no verde? Que horror. Ah, tá na cara que isso é boneco. Não tem nem graça, velho. Isso daqui é boneco mesmo. Isso daqui é um jogo indie. Isso daqui é o quê? Não é um jogo Resident Evil. Mas devia ser. Mas parecia um pouco real, né? Nossa, que bom. Pô, sei lá, hein. Ai, que susto! Você viu um bicho ali? Que desculpa. Não tem bicho nenhum aqui. Tá bem atrasado aqui, deixa eu ver. Não, não tem nada aqui. Apareceu um bicho na porta aqui e apareceu um somzão do nada. Eu não tô vendo bicho. Eu não tô vendo bicho. Ô, mano. Filha da mãe você, hein, Diego? Não, ninguém sabe que é você, Diego. Não, eu me assustei. Sério. Não, eu tô vendo. Não, eu tô vendo. Nossa, eu tô vendo. Nossa, eu tô vendo. Ai, quanto cães. Deve ter esse borrado inteiro. Cara. Ai, que bonito. Cara, na boa. Parece que você tá andando em círculo. Porque, tipo, parece que você tá no mesmo lugar. Parece Slender. Esse jogo é pesado também? Não, é a mesma coisa que o Slender, mano. É sério, eu tô... Tá muito tenso aqui. O que que aparece, basicamente, nesse jogo? Ah, que que é isso? Isso aqui é um rosto. Ai, sai. Sai, 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 sai. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não se preocupa com ele. Nossa, mas vocês tão me assustando com isso? Tá sacanagem, né? Não, não é, não se... Velho. Não, mas do nada aparece o negócio. Aparece, que bom. Calma, aparece. Que linda essa cama. Ah, eu vou ter que ir no sangue lá, que sacanagem. Nossa. Vai, sai. Vai, vai, vai. Ah, velho, eu não gosto de ficar no meu quarto quando eu tô sozinho em casa. Ai, que susto, caramba. Valeu. Nossa, se você notar, bem nos desenhos que tem no piso, parece que tem umas caras desenhadas. Isso se não for, né, eu não consigo subir a escada. Nossa, que tanto de sangue é esse, velho? Calma, 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 calma. Mano, eu tô num hotel. Tipo, pra você... Pra você reparar como aqui tá... A ótima imagem, tipo... Que que é isso? É sangue? Não parece que você tá andando. Parece, tipo, começa a carregar umas partes, assim, do que você tá fazendo. Parecendo foto. Parece que você tá passando foto por foto. Parece que você tá passando foto por foto. Parece em slides por foto. É a trilha do sangue. É a trilha do sangue. Só pra, tipo, dar uma... Sim, mano. Tipo, só segue, segue. Mas eu não quero, sabe? Medroso, medroso, medroso. Olha que bonitinha a caixa. Vazia. Tá vazia. Por que tem um monte de caixa vazia? Amanda? Você pode parar de falar isso? Obrigado. Medroso, medroso. Olha que bonitinha a caixa. Vazia. Tá vazia. Por que tem um monte de caixa vazia? Amanda? Você pode parar de falar isso? Obrigado. Não tem outro sangue aqui. Não. Segue pro outro lado. Não. Eu tô sozinha em casa, velho. Não tá me comunicando o bairro. É perigoso. Você não tem ideia. Já estava na minha casa quatro vezes. Namu, qual que é a messa desse jogo? O que que aparece? Eu não sei, mano. Eu não vi vídeo nenhum. É, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Não tem objetivo nessa broma? O objetivo é você ver sangue. Esse é o objetivo. O objetivo é você entrar e morrer. Eu sei que esse jogo... Ai, que susto! Caramba! Que isso? Sai. 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 Eu não. Zoomiu Sua. Caramba! Sumiu! Um veio aqui pra você. Sumiu. Ai, eu vou tirar pra dois. Sumiu. Legal, legal. Cara, um jeito de tipo... Então, isso que eu tô achando estranho. Um jeito de você não levar susto é você assustar o fantasma. Eu aprendi isso com com um cara lá que eu vejo no vídeo, o Detonation Full. Eu vou... Ele fala que é um jeito de burlar o susto. Você assusta o fantasma, sabe? Viu? Eu não levei susto com o bicho. Viu? Eu não levei susto com o bicho. Viu? Não tem como sustar com esse bicho, velho. Não tem medo, ele não dá medo. Primeiro que tem... Eu não sei se tem que assustar porque a imagem daquilo... Se fosse um jogo real até que daria medo. Eu tô gritando assim. Ué, ele fica se assustando aí. Não, eu tô assustando os fantasma, entendeu? Pra eu não levar susto. Os fantasma não apareceu ninguém. Tá bom. Quer ver, ó. Apareceu sim, sei que não viu, mano. Apareceu um olho. Um olho? Ah, tá. Tem nada a ver. Ah, depois você olha no vídeo então, seus patos. Viu? Eu vou ficar ausente rapidão, dar uma olhada na casa, ver se a ficha é... Porque eu... Não tem como subir essa escada. Tem, eu preciso subir elas. A Amanda tá com medo! Amanda tá com medo! Eu tô com medo de ficar sozinha em casa. Não, meu Deus. Tá com medo. Ah, não, nem nada, não. Ficar sozinha em casa. Cara! Eu não gosto de ver minha casa, né? Minha casa aparece atividade pro meu irmão, e não sei. Ai, que susto, caramba! Ai, caramba, do animal swing! O que você viu? O que eu não ouvi? O que você viu? Ai, meu coração! Tem que encontrar alguma anotação? Não, mano, eu não sei o que tem que fazer nesse jogo. Eu não sei. Eu tava andando aqui, apareceu um bicho na minha frente, do nada, passando assim. Aquele bicho voodoo. Analisa aquelas cadeiras ali, ó. Aquelas cadeiras ali. Ah, mano do céu! Olha ali, o que que é isso? Ah, eu vou... Não! Ah, mano, tem um... Ó, eu tô vendo uns... Os bichos ali, ó. O fantasma, aquele... Opa! O que é aquilo? Ah... Ai, meu Deus do céu. Ah! Não vou levar susto. Cara, eu vou jogar por mais... Dois minutos. E eu vou encerrar o vídeo. Cê é louco. Por quê? Eu não... Quanto tempo eu já tô gravando isso aqui? Não, mano, eu não aguento muito susto. Eu sou um anão, por acaso? Olha o tamanho dos lugares. Ah, não vou levar susto. Ah, não tem nada. Quando você fala que não vai levar susto... Ai, o bicho ali levantou! Como assim o bicho levantou? Deixa eu ir em direção a ele. Que isso? Sai! Sai! Sumiu! Sumiu! Mano! O bicho sumiu! Cadê a Amanda? Chama a Amanda. Manda! Sumiu! Ah, mano do céu! Sumiu! O bicho sumiu! Sumiu! Tem alguma coisa aqui? Sumiu! Cara, o jogo inteiro só tem caixa vazia. Nossa, eu olhei para o chão. Tem um bicho. Não tem bicho. Cara, eu não aguento... Não tô aguentando mais. Contém, minha gente! Não deu para assustar. Tem que assustar. Ai, que susto! Ah, mano do céu! Ai, meu pai! Ah, não, mano! O Eric levou! Ah, não! O Eric levou para o teu assunto aqui. Que que é aquilo ali? Não tem, eu não vi nada, mano! Eu não sei, tu me senta tão velho! Não aparece nada aqui! Não, é sério! Nossa, eu vou encerrar o vídeo! Eu tô suando aqui, mano! Sério! Nossa! Que isso! O Dita, Amanda... Que susto! Que susto, mano! Eu não sei se os caras viram aí no vídeo, mas tá aparecendo o mouse deles aqui que estão usando o TeamViewer. Ah, não! Ó! Não, eu vou jogar até 3 e meia! Ó, o mouse ali do cantinho é o Diego! É o Diego, eu tô vendo! Tirem seus mouses daqui! Mas, já vai dar 3 e meia agora! 3 e 26! Então, eu vou jogar mais 4 minutos e vou parar! É sério! Eu não tô mais aguentando! Tô suando aqui! Nossa! Você tem entrada de vida inteira na rua! Não! Porque é assim, ó! Eu aguento jogar jogo de terror, mas não de susto! Entendeu? Tipo, eu tô com aquela cara de WTF da... Eu consigo jogar filme de... Jogar filme! Jogar filme! Até eu jogo! É que nem jogar jogo de PS3, sabe? Cê taca o jogo! Idiota! Não, eu já joguei um filme já! Joguei! Uma vez eu joguei um filme do Harry Potter e joguei! Sim! No Stuart Lear eu também tenho! Joguei esse filme! Joguei esse filme! Ai, mano do céu! Tá sério! Cara, você deve... Cara, na boa mesmo! Ai, susto caramba! Esse som tá me atormentando! Mano, o problema é que cada vez que passa um bicho... Faz um barulho, entendeu? E é isso que me assusta! Sai, Amandinha! Aaaah! O que eu tô fazendo? Apareceu o seu mouse aqui clicando! Maldita! Ah, eu fiquei só! Tá! Não! É que eu tava mexendo no computador! Dei pra abrir essa janela! Você tem que clicar nela, né? Cara, não... Não tem... Não vem uma coisa falando qual que é o objetivo desse jogo? O que que tem que fazer? Não! E nem quero saber porque eu vou encerrar o vídeo! Tá louco! Ah, não mano! O dia que você vier aqui em casa, então eu vou botar você pra jogar isso aqui! Quero ver! Ah, não! Pode ver! Não! Cês vão ver no vídeo! Cês vão ver no vídeo depois! Pelo amor de Deus! Querem dizer um tchau pro pessoal? O que parece que vai bom? Mesma coisa que Slender! É, então é de boa! Nossa! Então deve ser foda! Deve reter o cabelo da espinha! Ai 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 mano! Diga um tchau aí! Eu tenho que acender a luz aqui! O que é aquilo ali? Se mexendo, cara? Não tem nada se mexendo, mano! Ah, que droga! Não deu pra... Não funcionou! É, não tem nada se mexendo! Tá! Diga um tchau! Tchau! Esse foi o Diego, não a Amanda! Amanda, disse tchau! Vácuo! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar... Amanda, dá tchau! Tchau! Então tá, né? Vamos encerrar o vídeo! Bom, é... Imaginem ela dando um tchau! É isso aí! Falou pra vocês! É isso aí! Depois eu gravo um final melhor! Tchau! 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 Tchau!